Oi, oi, oi! Voltando para mais uma live e hoje é uma live excepcional aí, porque ontem a gente tentou a todo custo fazer a nossa live com a Renata Rocha e não rolou, né? O Instagram trollou a gente e não rolou, mas hoje a gente está aqui firmes e fortes novamente, então muito bom ter todas vocês aqui com a gente. Deixa eu ver quem está chegando, Cláudia, Andri, eu, Natália, Paula Ferreira, Cecília, Thaí do Workshop, Sely Falcão, beijo, sua linda aluninha e agora já consultora de imagem, né? Ah, que bom, que bom! A Sely falando que está friozinho no Rio, está bom para assistir a live, que bom! Vamos todo mundo chegando. A Renata, ela também já está chegando aqui para falar com a gente e hoje a gente vai falar sobre o tema de ontem, né? Que é sobre o posicionamento do designer de moda agora, né? Tanto nesse período de pandemia quanto na pós-pandemia, né? A Renata, ela vai trazer muitas dicas de medidas que eles estão adotando na marca, na empresa deles e que está dando muito certo e que pode também ajudar vocês. Então, aqui, semanalmente, a gente está trazendo dicas, né? Eu estou tentando intercalar com dicas para você dar um uso melhor às peças do seu guarda-roupa, aproveitar esse tempinho aí de quarentena que a gente está mais em casa para olhar o guarda-roupa e se reinventar em termos de estilo, mas também eu estou tentando também trazer uma semana sim, uma semana não, algum profissional da área da moda, do varejo, que possa ajudar a gente a entender melhor esse mercado, dar dicas de como se reinventar, né? Porque esse é um momento que a gente vai ter que se reinventar, não por opção, mas por realmente imposição do momento. Então, deixa eu dar um oi aqui para vocês, ver se a Gisele Dias está aí. Gisele Dias vai estar aqui com a gente semana que vem, viu? Quem ainda não está sabendo, semana que vem a gente tem um tema muito legal, a gente vai falar sobre reuso de roupas. Então, a gente vai trazer a costureira Gisele Dias, que também é consultora de imagem, e ela vai dar altas dicas de como reformar, né? As suas peças aí em casa, dar uma carinha nova, sabe? Fazer aquela customização, mas com a ajuda de um profissional que, inclusive, já rolou uma live aqui, fez um sucesso, que foi a live com a Mil, que ela falou sobre customização, né? E esse tipo de customização que não necessariamente você precisa ter o dom, mas você pode levar para uma costureira te ajudar nesse reuso, reformar as suas peças e dar uma carinha nova para elas. Então, semana que vem essa live, tá? Hoje a gente vai falar sobre atacado e varejo de moda. aqui, a Renata já chegou, já está aqui com a gente. Olha lá, a Marinha falou, é uma necessidade se reinventar, é isso mesmo. Por necessidade, né? A gente está precisando se reinventar. Renata Menezes, oi, lindona, muito obrigada pelo carinho. E, gente, deixa eu agradecer. Acho que está bacana estar aqui, Cleide, né? Lindona, aluninha agora da turma 4, Cris Freitas também está aí, aluninha da T3, a Ibelize, a Andri está na Flórida, que bacana. Seja muito bem-vinda aqui, viu? Deixa eu chamar aqui a Renata para a gente iniciar a nossa live de hoje. Cidadinhas, tá? E também, quem ainda não conferiu as lives anteriores, lá no canal, eu sempre posto as lives que já rolaram aqui, eu posto lá também. Oi, Renata! Tudo bem? Tudo bom! Renata esteve aqui com a gente ontem, né? Já falei para as meninas que não deu certo, não rolou a nossa live ontem. E hoje a gente está aqui, mais uma vez, para tentar trazer esse conteúdo, né? Para as meninas que têm um empreendimento de moda, para quem precisa, né? Nesse momento, como a gente falou aqui, não por opção, mas por necessidade de se reinventar. E eu queria que você se apresentasse, que você falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua empresa. E aí a gente começa aí com o conteúdo. Tá certo. Então, né? Eu sou designer de moda, né? Atuo como gestora na empresa Cheio Cereja, né? Também tenho formação, no caso, eu estou pós-graduando em produção de moda e stylet. E também sou formada em marketing e aí atuo como gestora de estilo na Cheio Cereja, né? E a Cheio Cereja é uma empresa que, há nove anos, trabalha no ramo de confecção de moda, né? A gente confecciona e temos também a nossa loja. E a nossa loja, ela é aberta para vendas em atacado e varejo. Atacado e varejo. Isso até foi uma surpresa. Eu sabia que você desenvolvia as peças, que você tinha uma marca própria, mas eu não sabia que vocês também tinham a parte de atacado. E isso é muito bacana, né? Porque hoje, não só vocês têm essa marca própria, mas vocês também são fornecedores de outras lojas, né? E o fato de você ter essas formações, inclusive a de marketing, agora também faz um pouco de sentido o fato de você estar tão conectada com a atualidade, ter conseguido se adaptar de uma forma rápida e conseguir ter bons resultados mesmo nesse período. A gente tem que considerar também que esse período está ruim para todo mundo, mas que tem como continuar atuando, tem como continuar vendendo. Vocês estão, vocês continuam vendendo mesmo de portas fechadas, né? Continuamos. A gente agora aproveitou, assim, na verdade eu acho que tem os dois lados, né? Tem coisas que acontecem que trazem um lado positivo também, né? A gente aproveitou esse momento de pandemia para reforçar nossas vendas online, que era algo que a gente já fazia, mas a gente não se dedicava tanto como a gente está se dedicando no momento. Esticando agora. É. Então a gente está fazendo as vendas online. Que legal, que legal. E isso é algo que a gente falou lá no comecinho, né? Que as pessoas que já estavam se posicionando, que já tinham essa facilidade de se comunicar online, através ou das redes sociais ou através de um site, vocês usam o site ou vocês vendem online só usando o Instagram? No momento, a gente só usando o Instagram e o Facebook. Olha que bacana. É. E aí a gente está com um projeto de, muito breve, já está com a loja online, uma plataforma online. Um e-commerce. Que bacana, ó. E isso já é um incentivo até para quem tem um empreendimento de moda e pensa, poxa vida, mas eu não tenho grana agora para investir num e-commerce, se eu não posso investir em um designer, em um programador e, né? Como que eu faço para vender online? Então, hoje, o Instagram é a mídia que mais vende, eu acredito, né? E o seu Facebook também tem um retorno bacana. Tem. A gente, como o Facebook hoje em dia se tornou também, assim como se fosse uma plataforma de vendas, né? Então, ele facilita bastante também. O Facebook também tem funcionado muito bem. Tem muitos recursos para isso, né? Tem. E uma coisa que as pessoas me perguntam muito e que ontem a gente até chegou a bater um papo é a questão de estoque e de tendências. Essa é uma preocupação que eu vejo que não é só quem tem um empreendimento de moda. Muitas meninas ficam me perguntando o tempo todo, Ah, mas e as tendências? Vão continuar? Essas tendências que agora, né? Outono e inverno estão praticamente em stand-by. Elas vão continuar no próximo ano? E a gente pode falar de coleção de verão 2021, né? Que é a coleção aí que no Brasil começa a rolar no final do ano. E, assim, eu vou falar, tá? Num contexto global das pesquisas e também o que eu tenho visto aqui na Europa para dar um panorama geral para vocês e a Renata vai dar o posicionamento dela de como está sendo dentro do negócio dela e qual é a visão dela a partir de agora. Mas o que a gente constatou é que aqui na Europa, sim, as pessoas vão continuar trabalhando as coleções, os estoques e, inclusive, as semanas de modas que estavam previstas para lançar a coleção de verão Primavera-Verão 2021 que estava previsto para junho e julho aqui na Europa, então Paris, Milão não vai acontecer. Elas foram canceladas e também algumas marcas optaram por fazer o lançamento dessas coleções online e algumas optaram por não fazer o lançamento. Então, sim, a gente vai dar uma pausa e vai dar meio que um stand-by e essas tendências vão continuar sendo trabalhadas até porque eu já tinha até conversado com a Renata a gente está em um momento muito propício das tendências de comportamento as grandes marcas, as marcas que estavam ligadas antenadas nas últimas tendências de comportamento já vinha com uma moda mais confortável que se adapta a esse momento que a gente está vivendo que é um momento de reclusão de ficar mais em casa e as pessoas estão precisando de conforto agora também já não é mais uma opção é uma necessidade e se fosse ali no começo de 2010 que as pessoas trabalhavam muito as tendências mas pensando em looks de noite em looks de festa então a gente tinha muito brilho a gente tinha comprimento mini as saias, shorts, vestidos, tudo mini e também os sapatos todos com salto então a gente tinha muito salto fino meia pata até que só o salto 15 não era suficiente então vinha meia pata para aumentar esse salto e hoje a gente já não vê mais isso nas lojas e foi sendo introduzido eu lembro que em 2014, 2015 eu fiz o primeiro post no blog falando sobre salto bloco e teve uma rejeição tremenda porque as pessoas não estavam habituadas e muitas pessoas parece salto de velha parece sapato da vovó e não sei o que e hoje o salto bloco é um dos saltos mais vendidos a gente quase não acha sapato meia pata hoje em dia é completamente impossível a gente encontrar numa loja comum e aí agora eu acho que é mais fácil também dessas tendências serem adaptadas para esse período tanto de home office quanto de isolamento mas eu acredito que ainda vai ter uma mudança de comportamento muito grande dos consumidores vai mudar um pouco o foco e que é justamente para quem não estava tão ligado nessa questão do conforto mas eu acredito que também a busca por outros tipos de peças também vai aumentar nesse contexto aqui qual foi a mudança que vocês notaram e qual é a sua visão quando a gente fala de o que o consumidor mais está buscando e o que vocês nesse momento estão oferecendo e que você acha que é um diferencial para vocês continuarem vendendo nesse período então a gente tem sentido sim aqui também essa questão já vinha há um tempo assim das pessoas estarem procurando realmente mais conforto acho também por essa questão da gente estar levando uma vida assim uma rotina tão agitada cheia de compromissos então eu acho que já vem já vem num período que as pessoas estão querendo dar uma pausa nisso aquela questão de procurar mais ambientes que sejam mais ligados à natureza então isso ao mesmo tempo aconteceu que por peças mais confortáveis né então a gente tem sentido sim isso aqui no Brasil também e principalmente aqui na nossa região não sei se todo mundo sabe mas nós somos de Caruaru né Pernambuco isso eu já esqueci de falar mas é e é um polo muito grande de moda né Caruaru aqui no Nordeste eu vejo as alunas falando né que às vezes vão para Caruaru para fazer compras de moda porque realmente tem um polo muito grande né tem aqui tem um polo muito grande e bem pertinho daqui de Caruaru tem Toritama né que o pessoal conhece como a capital do jeans né então são vários polos né aqui na região então há uma procura muito grande aqui e pode falar então é só para concluir né a pergunta é assim a gente tem sentido essa questão do consumidor a mudança e nessa nessa coleção que a gente lançou a última que foi bem logo quando aconteceu a pandemia a gente já 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 veio trazendo alguns produtos realmente ligados a essa questão desse novo consumo que está procurando mais conforto bem-estar né que está mais preocupado com a questão de saúde então a gente a gente já tinha pensado nesse público e já vinha apostando na em produtos mais básicos mais essenciais né e a gente tem oferecido esse tipo de produto nesse momento e tem funcionado muito bem e qual o nome dessa coleção é a coleção é essência né que é justamente ligada a essência a gente quis trazer a essência feminina ligada ao conforto à natureza e a peças essenciais também peças básicas né isso a gente tem alguns produtos dentro da coleção que são peças mais atemporais mas a gente apostou na maioria das peças peças mais confortáveis que você pode estar utilizando ela desde o trabalho até o descanso e para a diversão também peças que consigam realmente transitar em todos os ambientes né isso 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 eu acho que é um é um padrão de comportamento que a gente já vinha né acontecendo essa busca por peças versáteis e também por informação né eu noto que quando eu comecei a falar sobre moda lá no comecinho lá em 2010 eu falava de versatilizar né de combinar as peças de usar a peça de forma mais criativa então fazia sobreposição de blusa em cima de vestido e usava mix de estampas tentava fazer high low justamente para mostrar que usando algumas técnicas a gente podia versatilizar mais as peças que a gente tinha mas não era não era muito fácil a gente encontrar esse tipo de informação né e as pessoas nem buscavam tanto eu que via necessidade e eu gostava sempre gostei muito desse tipo de conteúdo sempre gostei de usar a mesma peça de várias formas mas hoje eu noto que a busca por esse conteúdo aumentou e consequentemente também a oferta né e que isso é muito bacana né você já como marca pensar nesse contexto que as pessoas querem usar a mesma peça em vários ambientes e dar esse produto e principalmente né agregando informação a ele que inclusive ontem você citou né que agora vocês estão fazendo alguns investimentos estratégicos pra ajudar a levar informação não só mostrar o produto mas também levar informação de como usar essas peças isso isso eu até comentei com a Carla que através do workshop que eu estou participando que eu entrei para me conhecer né eu comecei a pensar de uma forma diferente e tentar trazer esse conteúdo também para o meu cliente né porque agregando valor no produto né que a gente acaba agregando valor passando essa essas dicas né e ao mesmo tempo passando para as pessoas como é que ela poderia estar utilizando aquela peça de outras formas e mostrando para ela que aquele produto tem como é que eu poderia dizer mais mais formas de uso do que o que a gente imagina então mostra e só no que mostra ali no manequim né porque isso também é um grande problema da maioria das mulheres né às vezes vai lá compra aquele look que já está pronto no manequim leva para casa e sempre usa da mesma forma né se ela já conseguir no ato da compra enxergar outras possibilidades isso aumenta agrega muito valor à peça né é justamente a gente está fazendo esse tipo de investimento né para poder mostrar e trazer informação que muitas pessoas realmente assim às vezes acham muito bonito utilizando na televisão ou em atriz e aí não se imagina como é que ficaria nela né e aí a gente justamente traz essa informação para ela dizendo que ela pode sim usar aquilo ali que aquilo ali vai valorizar ela que vai agregar é é algo a mais né na beleza dela né construindo um look para ela então a gente mostra várias formas que ela pode estar utilizando a peça então isso dá um bom resultado né porque você está mostrando para o cliente que aquela peça ela pode sim utilizar né aquela moda também é feita para ela né isso isso mesmo então a a Renata até citou eu não tinha citado mas a Renata ela é minha aluna no workshop que ele é um curso voltado para o desenvolvimento de estilo pessoal na verdade ele é um programa de coaching de estilo onde a aluna tem aulas tem apostila tem a parte prática onde ela faz ali né a edição de guarda-roupa dela ela faz a organização faz o inventário e começa a edição usando as técnicas de montagens e mesmo você já sendo designer e já estando fazendo né cursos de styling você acha que esse conteúdo do workshop ele te ajudou a ter uma visão diferente das diferentes combinações de peças ajudou sim bastante cara é que eu acho que esse conteúdo faz a gente se enxergar de uma forma diferente sabe porque a gente se preocupa às vezes a gente se veste no dia a dia né e não fica tão ligada a questão de qual a imagem que eu estou passando o que aquela minha roupa está transmitindo né e aí com certeza o workshop agregou muito porque realmente eu passei a me conhecer e identificar qual é a imagem que eu queria passar através das minhas roupas que legal que legal que bacana e então pra gente pontuar aqui uma coisa muito bacana pra quem é empreendedora de moda é pensar nessa dica que a Renata deu duas dicas muito importantes que eu acho que é bacana você pensar em adaptar isso até não agora no momento que está tudo fechado mas talvez depois que tudo voltar ao normal um investir né pra você conseguir terminar de escoar esse estoque que você possui hoje tentando né vendendo usando as opções aí do online e tentando dar dicas de moda agregar valor ao seu produto pra tentar ir vendendo esse estoque não ficar com muita peça parada mas depois investir ao invés de investir em tendências continuar com o estoque que você tem e tentar escoar ele e investir talvez em algumas peças essenciais porque isso é uma falta que a gente sente no mercado as meninas que estão aqui com a gente pode até falar né essa questão pra gente e podem dar os relatos delas aí porque isso a gente sente muito quando a gente está na prática da consultoria de imagem a gente vai né levar a cliente pra fazer compras a gente sempre leva a listinha de peças do setor que a gente precisa mais investir e a listinha das peças essenciais que estão faltando as outras peças a gente sempre consegue comprar então tá precisando mais de blusa a gente sempre consegue trazer as peças que a gente mais acha necessária no momento mas a lista de essenciais é muito difícil a gente encontrar as peças então tem que ser algo que é com o tempo inclusive no workshop eu falo pras meninas não tenham pressa porque é muito difícil de encontrar primeiro os essenciais são sempre mais caros porque é muito difícil a gente encontrar nas lojas e as marcas nunca baixam o preço né diferente da tendência que ela entra em promoção a peça que é essencial ela tá sempre lá porque como é atemporal as marcas não baixam o preço e se a gente não encontrar na modelagem que realmente a gente gosta que realmente valoriza a nossa silhueta a gente vai ficar com uma peça cara parada no guarda-roupa então não vale a pena sair de loucura comprando o essencial tem que procurar com calma e existe uma falta desse tipo de produto no mercado só tirando claro lojas que são especializadas em peças básicas mas eu acho importante se você tem uma marca uma loja que vende peças tendências é bacana você também ter uma base de essenciais e principalmente nesse momento agora que a gente tá vivendo porque isso com certeza fez a diferença pra vocês continuarem vendendo mesmo agora nesse período e a outra é agregar valor ao produto ontem a Renata falou que uma estratégia também que eles adotaram foi a de contratar influencers né isso a gente tem feito parceria com digitais influencers que realmente assim dá um retorno muito bom nesse momento principalmente nesse momento que as pessoas estão mais ligadas à questão do virtual né tendo mais tempo pra estar na internet né então agrega também valor ao produto e é uma estratégia que tem funcionado muito bem porque as pessoas conseguem visualizar né naquela pessoa que é influencer né consegue se enxergar e também elas dão possibilidade de uso das peças mostram como é que pode estar sendo usada então tem dado um bom resultado também essa questão de fazer parceria isso isso é legal alguém até comentou ontem aqui falou que a digital influencer pra ela era tipo uma extensão da vitrine né porque mostrava possibilidades mostrava né como uma pessoa normal usaria aquela peça e é muito bacana então fica a dica pra quem tem vontade de fazer esse tipo de investimento mas tem algum receio nunca contratou nenhuma influencer então já fica aqui o feedback da Renata que essa pode ser uma solução mas lembrando ai cara eu não posso agora fazer esse investimento eu não posso enviar peças porque lembrando também que você pode fazer permutas né você pode enviar a peça você não necessariamente precisa pagar um cachê principalmente se você trabalhar com micro influencers e que também acaba dando um resultado bacana principalmente se for da sua região né e se for bem conectado com o seu público-alvo você consegue ter bons resultados né Reni é consegue principalmente tem que ser uma preocupação também essa questão né se aquela pessoa que você está fazendo parceria se ela realmente fala com o seu público né porque se se ela não se as pessoas que 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 é o seu público-alvo não se identifica com aquela pessoa aí não vai funcionar né como deveria exatamente exatamente e isso é muito bacana mas lembrando que se você não tem né não pode investir isso ou não pode mandar o correio está fechado está encontrando alguma dificuldade alguma barreira para isso uma forma bacana é o que a própria Rê falou né você ser a digital influencer você dar dicas você usar eu ando fazendo uns videozinhos que deu resultado né Rê foi é eu estou começando a influenciar também eu fiz alguns vídeos justamente a gente lançou alguns produtos nas últimas semanas então eu fiz vídeos com propostas diferentes de uso como é que poderia ser utilizada aquela peça de diversas formas para várias ocasiões e tem dado um bom resultado sim o pessoal gostou bastante ficam sempre me pedindo para fazer mais que legal que legal isso é muito bacana então aí já fica duas duas opções aí bacanas para ajudar a alavancar as vendas aí né e continuar vendendo na metodologia online porque isso também é uma coisa que é importante a gente reforçar muitas pessoas vão perder né o o rendimentos muitas pessoas estão sofrendo com a crise mas várias outras pessoas continuam com seus trabalhos continuam trabalhando na metodologia online estão na internet buscando produtos estão comprando continuam comprando e se você tem uma presença online você continua conseguindo vender né então por isso que eu até já compartilhei aqui sabe se você tem um empreendimento de moda poste divulgue não tenha medo porque né esse é o negócio né igual no caso da Rê é o negócio da família dela né é uma empresa familiar então sustenta a família e sustenta muitas outras famílias né porque também tem os funcionários e é inclusive né vocês também são fornecedores para outras empresas então acabam alimentando toda uma cadeia né de consumo e que precisam continuar ativos e precisam buscar realmente soluções né que possam ajudar a passar por esse momento de uma forma mais fácil então achei fantástica essas dicas e acho que faz toda a diferença e entrar numa questão também que eu recebo também muitas muitas dúvidas que é a questão da sustentabilidade né dessa coisa do de hoje o consumidor também está sendo mais seletivo está buscando mais peças essenciais e tal mas também está preocupado mais com a questão da sustentabilidade e eu sei que para as pequenas marcas para os pequenos empreendedores é meio difícil trabalhar com slow fashion com 100% com fibras naturais porque tem a questão que as pessoas não querem pagar um produto com valor elevado e o slow fashion ele né ele demanda um produto mais caro porque tem a questão né você trabalhar com material orgânico ele é um material que ele é mais caro e assim vocês né sendo uma empresa também não de grande porte enfrentando esses problemas de ter que lidar com essa questão do consumidor que não quer pagar mais pelo produto quais alternativas de sustentabilidade vocês estão buscando dentro da marca de vocês então a gente a gente tem tem pensado nessa questão né justamente essa linha básica que a gente lançou também é uma alternativa para essa questão por ser um produto que ele vai durar por muito mais tempo né e ele é um produto que ele é atemporal então a gente não tem que estar se preocupando em estar sempre renovando aquele produto né ele vai ser sempre o mesmo e você vai ter um guarda-roupa e vai usar ele por anos e anos né então também foi uma coleção que a gente pensou nessa questão e a gente tem pensado na questão de como é que a pessoa está fazendo o descarte daquele produto né a gente até estava conversando ontem sobre isso né cara e pensar de como é que poderia ser feito né a questão do descarte das peças né porque a gente sabe que tem muita gente que jogam as peças no lixo né como a gente estava falando ontem né e é algo que né é preocupante né é porque assim a gente sempre escuta as pessoas falando da sustentabilidade na questão na hora da produção daquela matéria-prima mas se esquecem de que na verdade o maior impacto toda peça gente todo tipo de fibra é tanto a fibra orgânica é tem um consumo excessivo de água a fibra natural que não é orgânica tem a questão de poluir o solo é todo tipo de consumo e tudo tudo mesmo gera um impacto ambiental todo tipo de consumo hoje tá muito na moda falar é da questão ambiental relacionada à indústria da moda mas se a gente parar pra pensar né tudo que a gente consome hoje o volume de lixo que a gente gera diário com embalagens de iogurtes de cereais de suco né pacotes de biscoito é absurdo o volume né de lixo que a gente gera e de material sintético né derivado de petróleo que tudo todo tipo de embalagem é plástico é plástico então é todo e qualquer consumo ele gera um impacto ambiental isso é um fato né algo que não tem como a gente mudar o que a gente pode mudar é a forma do descarte e uma coisa que a que a rei falou que assim esse é o meu maior compromisso com a sustentabilidade é ajudar a minha cliente a usar aquela peça que ela já possui no guarda-roupa por muito tempo porque a peça né que menos vai causar impacto é aquela que já tá no seu guarda-roupa verdade então se você conseguir dar um um uso muito grande pra essas peças você já tá impactando menos o meio ambiente e se preocupar com o descarte porque é importante a gente pensar na produção mas ninguém fala do descarte gente é um crime jogar a roupa no lixo porque aquilo até uma peça de fibra natural que talvez poderia se degradar muito rapidamente né em quatro meses uma fibra natural pode se degradar no meio ambiente se ela for jogada no lixo e ela tiver ali misturada com um saco plástico com alguma outra coisa que impeça essa degradação ela pode durar muito tempo no meio ambiente né e sem falar que existem fibras que podem ser recicladas então uma peça que é 100% poliéster porque as pessoas falam tanto né da questão do do tecido do tecido do poliéster ele ficar muito tempo no meio ambiente então a gente pode reencaminhar para centros de reciclagem a gente pode encaminhar para ONGs que fazem reuso que fazem reutilização às vezes até em tapetes né existe uma customização na peça né uma customização na peça então existem várias formas aqui em Portugal a gente tem inclusive container sabe tipo é separado tem o container tipo aqui no meu bairro tem coleta seletiva então tem para vidro plástico papel orgânico e roupa então tem um container específico para roupa por quê? porque se a gente jogar no lixo normal ele vai estar misturado ali não tem a possibilidade de reciclar né agora se você faz o descarte enviando para um local que vai conseguir reciclar que vai conseguir dar um reuso a gente já está né contribuindo muito e algumas marcas algumas empresas também já dão opção de você levar a peça na loja e aí você ganha pontos e desconto nas próximas compras H&M é uma delas então isso é muito bacana e eu acho que as marcas aí no Brasil é muito bacana vocês já estarem preocupados com isso porque eu sei que né para o pequeno e para o médio empreendedor às vezes até alguns dias agora atrás eu recebi de uma aluna que é costureira e ela também tem uma marca desenvolve algumas peças e ela falou isso ela falou cá eu queria tanto trabalhar com slow fashion queria trabalhar com fibras realmente sustentáveis e tal ela falou só que é inviável né para o pequeno para o pequeno empreendedor conseguir fazer o investimento e depois vender essas peças porque as pessoas não querem pagar não querem comprar não querem comprar porque acham caro então existem soluções aí também até para você conseguir né ajudar o seu cliente a entender mais a questão da sustentabilidade levar essa informação para o seu cliente buscando essa alternativa né Rê é a gente também tem pensado também em fazer algumas ações com 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 o pessoal da região mesmo para para ensinar as pessoas como elas poderiam estar é é utilizando retalhos é até essas peças né que seriam descartadas é dando uma nova vida para para esses tecidos e transformando ele em um novo produto então acho que também isso também é algo interessante assim porque a gente não vai estar descartando isso no meio ambiente a gente vai estar dando um novo uso né e e trazendo um novo produto e também ajudando aquelas mulheres que que não 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 tem uma profissão são donas de casa né e e pode estar tendo uma renda gerando uma nova renda ali para para a família isso muito bacana muito bacana parabéns pela iniciativa e não é à toa aí que vocês estão né conseguindo fazer esse trabalho bacana agora nesse período e muito legal você dividir porque eu tenho certeza que vai contribuir muito na vida de quem está lá do outro lado né do empreendedor que está se vendo meio perdido então você trouxe várias alternativas se você não pode investir em um site agora vende pelo Instagram vende pelo Facebook usa as mídias sociais não pode investir em uma influenciadora vai você mesma cria aí vai lá no canal né também tem as dicas lá de montagem de looks vai lá assiste o vídeo se inspira cria uns conteúdos para as suas redes sociais que vai ajudar e também acho que uma coisa importante é a gente pensar que não se preocupar tanto com ai mas será que depois que tudo isso passar as pessoas vão querer esse estoque foca agora em conseguir há uma coisa também interessante que você falou ontem a gente não pode deixar de falar porque também é uma ideia bacana para quem está aí vocês também estão fazendo algumas ações de promoções específicas né isso isso também foi uma medida interessante que vocês tomaram que eu achei muito bacana é a gente criou a oferta do dia né que justamente algumas peças estão com o preço diferente justamente para poder ser uma estratégia né para poder a gente conseguir dar continuidade às vendas e aí pensando também na questão do do menor poder de consumo das pessoas né nessa pandemia né então a gente também pensou nessa questão de não deixar de atender nosso cliente e a gente repensou no na questão de a margem de lucro das peças né a gente repensou nisso para poder vocês reduziram a margem de lucro de algumas peças ou de todas algumas a gente reduziu um pouco mais e outras um pouco menos mas a gente fez um em geral mesmo da coleção toda para poder a gente conseguir atender melhor nossos clientes nesse momento de pandemia sim isso é importante isso é importante é mais uma forma de se adaptar ao momento né não adianta a gente tem que entender que está difícil para todo mundo e que até mesmo aquelas pessoas que continuaram mantendo seus empregos também estão mais criteriosas nesse momento estão mais seletivas né e também estão tendo mais tempo para pesquisar preço né vamos também falar a verdade e é bacana vocês terem adotado essas medidas também fica aí também como uma uma alternativa né pensar em peças de forma estratégica e como que a Renata falou é muito bacana genial a ideia de ter a promoção do dia para realmente de forma estratégica né tentar promover mais uma peça do que outras então aquela que talvez você sente que está ficando ali para trás você está com o estoque um pouco maior você pode optar por dar ênfase nela né naquele período naquele dia e isso vai também gerar visibilidade nos dias que seguirem naquela peça bacana parabéns viu obrigada muito obrigada pela generosidade por vir aqui dividir tudo isso com a gente porque eu sei que vai fazer a diferença na vida de muitas famílias de muitas mulheres que assim como você né levam aí o negócio da família para frente e tá também né nesse momento tendo que pensar de forma mais estratégica e eu acho que esse momento é justamente isso sabe eu acho que eu vejo até a questão de governos mesmo aqui a gente tá agora voltando aos poucos tá reabrindo né a gente tá saindo tá tendo algumas fases do lockdown de reabertura né e eu vejo muito o governo pensando de forma estratégica pensando em alternativas de conseguir reabrir tudo né então tinha muito aquela dúvida ah mas e restaurante e as pessoas vão usar máscara e praia como que vai fazer então assim já estão surgindo várias medidas que estão sendo tomadas de forma estratégica para que possa voltar a reabrir tudo mesmo com a questão do vírus né porque é aquela coisa eles vivem falando aqui na televisão que a gente vai ter que se adaptar ao novo normal e é um fato porque até não ter uma vacina a gente vai ter que se adaptar e se reinventar em todos os sentidos né nesse período então é bacana você ter trazido e ter né dividido realmente com a gente porque isso vai fazer com que as pessoas lá em casa que estão passando por esse momento que estão com dificuldade que também passem a pensar de forma mais estratégica para não né não deixar o negócio estagnado e esperando tudo reabrir para começar a vender de novo né acho que a gente tem que pensar assim né esse momento vai passar né e isso tudo vai passar e pensar no qual é a minha estratégia para hoje né que a gente realmente tem que agora daqui para frente a gente vai ter que agir dessa forma né como que eu posso fazer com que meu negócio funcione hoje e vai testando vai experimentando né que eu acho que é muito importante você experimentar né não 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 achar que aquele modelo é o certo e vou seguir sempre daquela forma né a gente está sempre vendo novas possibilidades e testando experimentando porque uma hora vai dar certo e e assim é um prazer também compartilhar isso com vocês porque assim eu acho que é importante né assim da mesma forma que a gente está conseguindo a gente também está tendo ajuda de muitas pessoas né e a gente tem que passar isso para as outras pessoas também né para também mostrar para elas ó vai que dá certo tenta que você consegue né acho que é importante isso também exatamente essa coisa do testar e principalmente na internet né como e assim a gente que já trabalha com internet a gente sabe que a gente tem que testar a gente tem que testar um conteúdo vai engajar mais um conteúdo vai engajar menos um é para um tipo de de intenção né um é para interação outro é para conversão de vendas então a gente sabe é para que né de forma estratégica cada tipo de conteúdo ele serve e a gente trabalha muito nessa coisa do do teste né a gente vai testando vai vendo que vai funcionando melhor e agora né as marcas também que focarem mais no nicho do online vão ter que ter isso em mente que não pode desistir fácil se você quer né trabalhar online você não pode desistir vão ter coisas que vão funcionar mais rápido tem coisas que vão demorar e tem coisas que vão dar certo tem coisas que não vão dar certo o importante é não desistir e saber que demora um pouquinho né que não é imediato não é ai comecei postar e teve chuva de vendas não é assim mas que você está ali construindo a sua audiência o seu público e que logo logo isso começa a gerar frutos né acho que também né você tem aproveitar dessa oportunidade de você estar no virtual acho que a gente consegue até ficar um pouco mais próximo do cliente né conhecer um pouco mais nosso público né porque a gente mesmo está fazendo atendimento online então a gente passa a conhecer um pouco melhor o cliente né porque eles colocam suas dúvidas e a gente dá dicas e aí assim a gente vai trocando ideias e na verdade a gente vai formando até amigos né porque tem muitos clientes nossos que se tornaram amigos então eu acho que 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 você utilizar dessa ferramenta né nesse momento pra poder até tá conhecendo um pouco mais o seu cliente né conhecendo o que que ele tá querendo né e pesquisando sobre isso que eu acho que isso é muito importante né sim sim é realmente fazer essa pesquisa de mercado né entender o comportamento entender o seu público alvo muito bacana muito bacana é isso mesmo e eu acho que também isso também se deve ao sucesso que vocês estão tendo agora esse deve também a isso é a esse momento que vocês já estavam muito antenados em qual era o padrão do comportamento o que que o cliente de vocês queriam né eu vivo falando que as marcas precisam ficar ligadas nas macro tendências que são essas tendências que realmente elas vão de encontro com as tendências comportamentais da maioria das pessoas né e vocês mesmo sendo uma empresa de médio e forte vocês têm essa visão né de pensar no macro de pensar em tendência comportamental e com certeza isso está ajudando vocês também agora bom deixa eu dar um oi aqui para o pessoal deixa eu ver quem está aqui rosa emília está por aí sirlene queiroz olha lá sirlene falou aqui na espanha tem container para para a igreja para ela fazer doações excelente opção excelente opção olha lá a evelize falou que no canadá também tem essa divisão gente olha o instagram da marca da renata que a gente falou aqui a marcia como sempre super eficiente beijo marcia marcia está colocando aqui o tempo todo xerri cereja xerri cereja então vou deixar para vocês também nos stories depois é só clicar lá e entrar na nossa live para vocês conferirem e deixa eu ver a cleide falou aqui na minha cidade tem um grupo no facebook que eu posto as peças também olha que legal para venda cleide legal ter grupo de venda que você pode divulgar também os seus produtos isso é uma opção bacana cecilia colocou algumas lojas colocam essenciais no fundo da loja longe dos olhos do consumidor olha cecilia é verdade isso acontece também é um fato mas não deveria ser né deixa eu ver o que mais Sueli colocou ter peças essenciais é maravilhoso depois que temos essas peças o nosso guarda-roupa se multiplica de uma forma surpreendente pois é meninas que ainda não tem os essenciais aí no guarda-roupa eles fazem toda a diferença Sueli aqui já dando o depoimento dela olha a Cleide colocou realmente fazem a diferença né fazem a Cleide colocou sim para todos da região demonstrar seus produtos que bacana que iniciativa bacana isso de grupo de facebook né a Shelly colocou muito boas dicas amei participar dessa live com vocês que bacana olha participem sempre e também quem não conferiu as outras lives que já rolaram sempre ficam lá no canal essa daqui também vai para o canal por isso que a gente fez questão de voltar aqui porque esse conteúdo ele tem que ser compartilhado mesmo a Ipa Queiroz está aqui com a gente a Luninha da Turma 2 Vera Leal também aluna do profissionalizante Ieda Bronze a Elenilda colocou Deus no comando toda tempestade vai passar pensamentos positivos é isso mesmo Bela Dona Cida Sucar está aqui tem vida e ela precisa seguir é isso mesmo que bacana as meninas dando parabéns pela live que legal que bom e olha lá a Sueli colocou antes de começar essa quarentena vi um container desse para a gente descartar roupas mesmo com rasgos na C&A olha que legal essa iniciativa já está chegando aí no Brasil e eu acho isso muito bacana e bacana também que não só as fast fashions não só as grandes redes mas que também o lojista menor o produtor menor também pense nessa questão do descarte que eu acredito que vai contribuir muito e também acaba agregando valor à marca porque vocês também estão fazendo um papel social muito importante que é muito legal e uma coisa também que eu queria falar antes da gente terminar como que está aí no seu estado está tudo fechado mesmo ou está abrindo parcial como que está aí qual é a previsão de retorno porque também isso que é importante a gente frisar no Brasil como o país é muito grande e os estados são alguns são gigantescos comparados com Portugal Portugal cabe dentro se eu não me engano dentro do estado de Pernambuco só então é bem pequenininho agora você imagina tudo isso que a gente tem e dependendo as regiões mais afetadas vão demorar mais tempo vão ficar mais tempo fechada e algumas regiões já estão já estão iniciando aí uma reabertura como que está aí no seu estado aqui infelizmente a gente não está tendo bons resultados com relação à pandemia tem crescido tem aumentado aqui e a gente vai passar mais um tempo ainda com tudo fechado aqui a gente está funcionando somente materiais de construção lojas de peças de automóveis supermercado e farmácias e o restante está tudo fechado só essenciais mesmo é até em Recife mesmo eles entraram com algumas medidas mais rígidas porque não estava conseguindo baixar o número de infectados isso isso é triste mas é aquilo a gente se tem a necessidade também de ficar em casa porque isso também eu acho que é importante a gente falar já que está tudo fechado então é fazer de fato o isolamento porque o que eu mais ouço relatos de familiares e pessoas próximas é não adianta estar tudo fechado porque as pessoas não estão cumprindo o isolamento então se há a necessidade do isolamento então não vamos deixar as pessoas adoecerem e os negócios falirem então quanto mais a gente ficar em casa quanto mais conter o contágio mais rápido as coisas vão voltar a abrir e eu acho assim que hoje não faz sentido ter um isolamento ter um lockdown se de fato as pessoas não fizerem o isolamento né então aí realmente é melhor voltar a reabrir tudo e aí tem que lidar com todas as consequências né mas é bacana quem puder ficar em casa fique em casa faz o isolamento direitinho porque quanto antes o contágio diminuir mais rápido a gente vai ter a reabertura de tudo né a gente torce para isso ah sim aqui na empresa a gente optou por uma medida do governo né que aqui no Brasil a gente está tendo e está todo mundo em casa aí só só está trabalhando o pessoal da gestão mesmo e a gente está trabalhando tendo o maior cuidado né para que não nem a gente contamine ninguém nem a gente se contamine isso mesmo parabéns parabéns muito obrigada viu meninas olha muito obrigada nosso tempinho já está acabando só para a gente poder ter esse tempinho para despedir não esqueçam de seguir o instagram da marca da Renata é xerricereja corre lá e verifica tudo direitinho as peças fantásticas que a Rê tem lá no instagram da marca e um beijo para todo mundo muito obrigada Rê de coração mesmo beijinho para todas foi muito bom muito bom muito bacana e obrigado também por me convidar viu foi um prazer participar e um beijo também para todo mundo que participou foi muito bom isso mesmo muito obrigada beijos meninas beijos fiquem com Deus e Nadia está aí eu não consigo gente quando eu estou focada no conteúdo eu não consigo falar com todo mundo mas adoro ver todos vocês depois eu assisto no gravado para ver os comentários beijos fiquem com Deus tchau 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 tchau